Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017 e comigo aqui que vos fala, Sidney. Bom, olha só, nesta aula vamos ver um dos recursos mais legais aqui do Adobe Premiere, que é o recurso de multicam. Você trabalhar com o recurso de multicam e editar com até quatro câmeras simultâneas ao mesmo tempo. Para fazermos a edição, é preciso que a gente esteja nesse modo aqui, onde ele vai trazer a sequência já montada, já pré-editada. Agora o seguinte, agora que vem o segredo para editar. Se eu der dois cliques aqui, ele entrou aqui em cima no modo de source de entrada, onde eu tenho a câmera 1 e a câmera 2. Câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2, ok? Aqui está, então, câmera 1 e câmera 2. Este é o meu, apenas o meu monitor de entrada. Aqui que me interessa, aqui que a gente vai fazer a edição. Então, nós precisamos habilitar esse botãozinho aqui, ó, multicamera e o record on. Se você não está vendo esses botões aqui, não te preocupe. A gente vem aqui no botão editor, esse botãozinho aqui, ó, mais, ok? Provavelmente o seu esteja assim, sem esses botões aqui, não tem problema. Basta que a gente procure aqui, ó, multicamera view, arrasto para cá e agora também botãozinho de multicamera record. Vou trazer juntinho aqui, atrás, ok? Vou dar um ok, prontinho, tem os dois botões aqui. Agora, quando eu ativar o recurso de multicamera view, pode ver que ele ativou exatamente como está o desenho do botão aqui, ó. Nós temos o previewzinho aqui e as câmeras utilizadas aqui, câmera 1 e câmera 2, ok? Então, aqui dentro tem as duas câmeras e conforme você seleciona, note que ele troca o nome do arquivo também aqui. Esse aqui é o câmera 1, é o .move e o câmera 2 é um pouco menor, ok? É um pouco menor, ele trouxe MP4. Por que ele não trouxe por esse arquivo e por esse? Porque esse arquivo aqui é o arquivo 1. Então, como ele era o arquivo 1, ele se baseou nessa configuração aqui, por isso, ok? Mas não tem problema, depois a gente pode aumentar o tamanho. Então, olha só que legal. Eu vou escolher aqui o ponto que eu vou começar a editar. Sei lá, digamos daqui em diante, olha. Eu posso cortar isso aqui, eu vou pegar aqui a gilete, eu vou cortar aqui, vou cortar aqui. Vou dar um mais aqui para aproximar. Vou pegar a ferramenta de seleção e essa parte inicial não me interessa. Então, eu posso mandar embora. Vou trazer e puxar para a esquerda aqui. Ok. Perfeito. Posso puxar aqui se eu quiser. Vou puxar um pouquinho aqui para a gente poder ver aqui embaixo melhor o nosso monitor. E agora é o seguinte, olha. Aqui no início, agora eu vou mandar gravar. Vou mandar gravar. Então, vou mandar gravar. E no momento que eu começar a mandar gravar, aqui, eu já vou dar play e vou começar a escolher as câmeras que eu quero. Eu quero, eu quero essa câmera aqui, quero essa aqui. E eu vou, eu vou jogando. Eu quero essa, essa. Nós temos duas câmeras, poderia ser quatro. Vamos ver então? Ó, a Multicâmera Record está gravando. Eu vou dar um play. Vamos ver então? Eu quero que ele comece com essa câmera aqui. Esse é vermelhinho porque já está gravando, ok? Estou gravando. Ó. E eu vou trocando. Ou seja, eu estou editando. Eu estou fazendo aqui uma pré-edição de como vai ficar esse arquivo pronto. Volto para essa aqui. Aqui é como vai ficar, tá? Volto para essa aqui. Volto para essa aqui. E assim você vai indo. Se eu tivesse quatro câmeras, eu escolheria a câmera 3, câmera 4, volta para a câmera 1, volta para a câmera 3, volta para a câmera 2. Eu tenho aqui, na verdade, um switch. A gente chama de switch, uma mesa de corte online, onde você escolhe a câmera que você quer. Está muito alto o volume aqui. Deixa eu baixar um pouco. Ok. Agora essa câmera aqui. E assim ele vai até o final, tá? Eu vou dar um pause aqui. Mandei parar. Mandei parar. O importante é que você saiba uma coisa bem importante. É o recurso pesado, certo? E o meu Camtasia, essa máquina que eu estou usando, é muito boa. Mas o programa que eu estou usando para gravar as videoaulas, ele deixa o Premiere muito lento. Nessa parte, não sei te dizer o porquê. Essa máquina tem 16 GB de memória. Ele é um Core i7. Tem um bom núcleo de processador. É um excelente processador, uma excelente máquina. Tem placa de vídeo de 2 GB. Só que nessa parte aqui, ele está dando uma trancada por conta desse programa aqui. O Camtasia Record, que eu estou usando para gravar a aula. Então é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui para melhorar um pouco o desempenho. Eu vou deixar aqui o monitor de preview com um oitavo. Certo? Então ele pode melhorar um pouco o desempenho da sua máquina aí. O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu voltar aqui e der um play, ele já editou. Olha só como está ficando. Aqui já é como vai ficar o vídeo pronto. Está vendo? Se eu sair daqui e der play, viu que já está editado? Está editado. Então ficaria desta forma aqui. Vendo que legal? Barbada, né? Super fácil. Bah, mas eu não gostei da edição. Ficou meio feio. Porque aqui no início, aqui por exemplo, olha. Na hora de começar, eu não acertei o ponto de começo aqui. Digamos que ele ficou meio estranho, olha. Tá? Então não tem problema. Basta que você volte aqui. Volte para o Midcan. E você começa de novo. Se eu mandar gravar aqui, ele vai sobrepor tudo isso que eu já fiz. Vamos ver? Então vou mandar gravar. Vou dar um play. Viu? Começou aqui. E agora eu posso ir editando de novo. Ele vai sobrepor tudo isso que eu já fiz. Eu vou editar até o final então, tá? Olha aqui. Agora que eu quero essa câmera aqui. Aí. Digamos que fosse assim, ó. Viu que já pesou aqui pra mim? Pra você não vai pesar, tá? Porque como eu te falei, eu tô com o Camtasia Record. Pra ver que ele sobrepôs aqui. Então digamos que eu estivesse pronto. Só uma coisa que eu teria que arrumar aqui. Deixa eu sair do monitorzinho aqui, ó. Tá aqui está. Essas cenas aqui, ó. Eu teria que vir aqui no Effect Motion. E aumentar o tamanho dela, deixando o tamanho do vídeo. Ok? Vou dar um Ctrl C. E aonde tiver essa cena agora eu vou colar o efeito. Editar, colar atributos. Ok. Opa. Por que não copiou? Deixa eu ver aqui só um pouquinho, tá? Essa aqui. Qual cena aqui? Essa aqui. Deixa eu ver por que ele não deu certo aqui. Seleciono aqui. Copio. Ctrl C. E aqui. Editar, colar atributos. Vídeo Motion. Ok. Agora colou atributo. Você viu? Então essas cenas onde está pequena agora aqui. Você manda colar atributo. Ele aumentou o tamanho da cena. Esticando a cena. Certo? Então você faz isso até o final. Aí depois de pronto. Está prontinho aqui. Aí você vai exportar a sua sequência. Export. Export. Opa. Desculpa. Deixa eu selecionar aqui. File. Export Move. Mídia. Você vai exportar a sequência. Num formato que você quiser. Como nós já vimos. Aqui o formato original. MPEG. Que é a qualidade full. Sem perder qualidade. Ou você escolhe aqui. Se você quer H.264. Que é formato para Facebook. Para Instagram. Para YouTube. Ou formato de Blu-ray. Para você editar um DVD. Lá no Mídia. Lá no Encore DVD. Então você escolhe aqui. E exporta. Depois de pronto. Então você tem o teu arquivo. Já editado. Totalmente cortado. As câmeras aqui. Então veja que legal. E muito simples. Extremamente fácil. E você pode editar. Até com quatro câmeras. Esse recurso aqui. Ok? Então é isso aí. O recurso de Multicam. Multicâmeras. Aqui dentro do Adobe Premiere CC. Veja você agora. No nosso próximo tutorial. E aí E aí E aí E aí